GQ pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou macimentar, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar que vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Meu esposito, sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar, já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar, se eu descer, você vai aguentar Você quer pula, pula, eu quero pega, pega Se apegar não dura, anita não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se para, já era Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz POP 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 São vidas para depois jogar na minha cabeça I'm a beast, shopping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meet, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Sign slow, strip ho, bring it up though Drop low, foe show, booty round no I'm a dog, call the pound dog, pound ho I just wanna see you go POP, 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 P